Olá, me chamo Suiane Gonçalves de Campos e sou graduanda do curso de Engenharia Geológica da UFPEL e vou apresentar o trabalho intitulado Prática Online para o Grupo de Estudos em Geosciência e Geos. Este trabalho foi desenvolvido juntamente com meus colegas Emanuele Soares Cardoso, Brenda Aparecida, Vitor Matheus, Johnny Barreto e foi orientado pelo professor Dr. Vitor Magalhães Pinto. O Grupo de Estudos em Geosciência e Geos do curso de Engenharia Geológica é um projeto unificado da UFPEL que norteia seu trabalho na ampliação do conhecimento geoscientífico, tendo como base inicial o mapeamento geológico, que é fundamento para qualquer projeto de exploração mineral. O Geos iniciou suas atividades em 2014, sendo que desde 2019 incorporou em suas atividades a utilização de metodologias lúdicas no processo de ensino em geologia, também denominado como Geolude, ampliando assim sua área de atuação e conformidade com a dinâmica de projetos unificados. O Geolude constitui-se na realização de oficinas sobre geosciências e a dinâmica da terra a alunos do ensino fundamental e médio da rede pública. É constituído por atividades teóricas e práticas desenvolvidas e apresentadas por acadêmicos do curso de Engenharia Geológica, com o objetivo de contribuir com materiais didáticos para o uso no ensino fundamental e médio, possibilitando novos recursos para o ensino de geologia em sala de aula. O Grupo de Estudos em Geosciências contempla várias ações relacionadas ao conhecimento das geosciências e ao desenvolvimento do mapeamento geológico. Sua construção inicial foi desenvolvida em minicursos de introdução ao mapeamento geológico e de geotecnologias aplicadas. A partir de março de 2020, com a pandemia COVID-19, o grupo dedicou sua aplicação a métodos de aprendizagem e divulgação do conhecimento geoscientífico integralmente online e via redes sociais, utilizando, então, de desenvolvimento de site para divulgação geoscientífica, elaboração de vídeos tutoriais de softwares utilizados na disciplina do curso de Engenharia Geológica e áreas correlatas, além de utilização para auxílio também na monitoria, criação de vídeos com conteúdo lúdico para ensino de geosciências voltado para o público infantil. Muitos trabalhos foram desenvolvidos pelo grupo de estudo desde sua criação. Aqui eu vou citar alguns trabalhos que foram desenvolvidos no ano passado até o presente momento. Um deles foi o site do Geos, com o intuito de ampliar os meios de divulgação do conhecimento geoscientífico e também divulgar os trabalhos desenvolvidos pelo grupo. Ainda no mesmo ano de 2020, o canal do Geos foi criado na plataforma de vídeos de YouTube abrangendo conteúdos educativos sobre geosciência para crianças, tutoriais de programas utilizados em disciplinas do curso de Engenharia Geológica e trabalhos elaborados pelo grupo de estudos. Neste ano, o grupo de estudo publicou o capítulo de livro Utilização de Metodologias Lúdicas no Ensino de Geosciências e Alternativas em Tempos de Pandemia do livro Conexões para um Tempo Suspenso da UFPEL. Ainda neste ano, ocorreu a publicação do livro Contribuições à Geologia do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, do Núcleo Rio Grande do Sul-Santa Catarina, da Sociedade Brasileira de Geologia, onde o grupo de estudos geos contribuiu com a evolução do conhecimento geológico em cinco capítulos. E em junho deste ano, foram apresentados cinco trabalhos no Congresso Brasileiro de Geologia, que ocorreu de forma online. O grupo de estudos em geosciências UFPEL pretende cumprir com um dos seus fundamentos essenciais, que é o de aprofundamento e a divulgação do conhecimento, além de revigorar o seu processo de ensino e aprendizagem, possibilitando aos envolvidos, alunos e professores, uma reflexão sobre problemas atuantes reais, direcionando seus esforços para uma melhor solução. A criação do grupo de estudos em geosciências da engenharia geológica é de extrema importância como agente mobilizador do conhecimento que está sendo gerado e sua divulgação dentro da comunidade geoscientífica. A criação do grupo de estudos em geosciências da engenharia geosciências da engenharia geosciência 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 da engenharia geosciência